Ontem E você disse que viria aqui pra dormir Ser o sol que aquece o meu lençol Aflita nessa espera quem mandou Eu sei quem mandou viver tonta de amor Ai, não me esperei, camisola de ceia Foi mamãe que ensinou, o mundo é sempre igual Procuro entender O mundo não acabou Nem toquei o jantar, esfriei Chato no domingo é ser a outra Ora diante da televisão Que o meu corpo ferve de desejo O que vou fazer se há gelo no meu coração Ai, não me esperei, camisola de ceia Foi mamãe que ensinou, o mundo é sempre igual Procuro entender O mundo não acabou Nem toquei o jantar, esfriei O mundo é sempre igual Chato no domingo é ser a outra Horas diante da televisão Horas diante da televisão Que o meu corpo ferve de desejo O que vou fazer se há gelo no meu coração Ah, não me esperei, camisola de ceia Foi mamãe que ensinou, o mundo é sempre igual Procuro entender O mundo não acabou Nem toquei o jantar, esfriei Não me esperei, camisola de ceia Não me esperei, camisola de ceia Não me esperei, camisola de ceia Foi mamãe que ensinou, o mundo é sempre igual